Olá, pessoal! Eu sou a Ana Moreira, da Dengo Meu Artesanato, e hoje a gente vai fazer juntas esse lindo painel para Páscoa, super simples e bem diferente. Vamos lá? Para confeccionar essa peça, nós vamos precisar de um pedaço de feltro da coleção Eterna Arte, num pedaço de 31x31cm, um pedaço de papel paraná, feltro colorido, liso, enchimento, um painel de 20x20, pompons, cola quente e a linha da cor que você escolheu o seu feltro estampado ou o seu feltro liso. Vamos lá? Para a gente começar o primeiro quadrinho, a gente vai precisar centralizar de forma que fique igual nos quatro lados. Assim. A gente vai colar com a cola quente os quatro lados. não precisa dar a volta para dentro do quadrinho, é só até aqui mesmo. Agora, do lado oposto. dá uma esticadinha para o feltro ficar bem esticado na parte da frente depois. Puxa assim, ó, para ele ficar bem esticadinho aqui. Agora, a gente vai fazer isso do outro lado. Dá uma puxadinha para ficar esticadinho. do outro lado. Agora, o outro lado. Estica. E cola. Estica e cola. É uma peça bem rápida de fazer. Pronto. Vai ficar assim. Bem esticadinho aqui na frente. Essas pontas, a gente vai cortar bem rente a tela. Corta aqui. E corta aqui. Vai ficar assim. Cortei as quatro orelhinhas que sobraram. Vai ficar assim. Feito isso, vocês vão casear, usar o pontinho de caseado que vocês estão acostumados a fazer. Eu vou só entrar com ele aqui para você ver como que é. Você vai entrar com a agulha nesse cantinho. nesse cantinho aqui, ó. Que quando você puxar, o nozinho, você já esconde ele aqui dentro. E disso, você já pode começar a fazer o seu caseado. aqui. Você vai fazer esse caseado até aqui atrás. Nos quatro cantos do quadrinho. Deixa eu cortar aqui. Feito todo o caseado dos quatro cantos, você vai posicionar o recorte da coelhinha. E vai se posicionar de uma maneira que ela não fique em cima das madeirinhas da margem do quadro, do painel. Você pega uma caneta comum e vai marcar que a gente precisa fazer um cortezinho para inserir a fibra. Então, a gente vai marcar um pontinho que vai ser o tamanho do corte que a gente vai fazer. A gente vai fazer um corte na orelha. Um corte na cabeça. Procurar centralizar sempre os cortes. E um corte no corpinho. Para facilitar o enchimento nos cantinhos, na orelha, o seu dedo tem que entrar nos cantinhos. Então, esse cortezinho vai auxiliar. Com uma tesourinha de ponta fina, você vai furar e vai cortar até o outro pontinho que você deixou marcado. Olha. Aqui. E o outro aqui. Não precisa ter receio do feltro de se deslocar, porque ele não vai sair do lugar. Vai ficar assim. Feito isso, você vai colocar o seu coelhinho de novo na mesma posição de antes e vai alfinetar em alguns pontos para ele não sair do lugar para você conseguir aplicar esse coelho com ponto palito em toda a volta dele. Então, você vai distribuir alguns alfinetes só para ele não escorregar, sair do lugar. E em volta do coelhinho, você vai aplicar o ponto palito. Principalmente nos cantinhos, porque a gente precisa que o desenho fique bem definido na hora de encher. depois de passar todo o ponto palito, ele vai ficar assim. Eu já tenho uma peça mais ou menos adiantada e ele vai ficar todinho aplicado assim, ó, com ponto palito. Esses cortes que a gente fez na parte de dentro, você vai tomar cuidado para que você tem que pegar duas camadas, a da tela e do feltro que você escolheu para cobrir o quadrinho. Olha. E dentro, você vai puxar essas duas partes e vai colocar enchimento para o coelho ficar bem gordinho. Com o dedo, você vai esticar um pouquinho o feltro nas bordinhas, assim. Para que ele fique com um contorno bem gordinho. E aos poucos, você vai inserindo enchimento nele. Assim. Mais um pouquinho. Para ele ficar bem gordinho. Dá para perceber que aqui ainda falta um pouquinho de enchimento. Tem que colocar. que ele tem que ficar fofinho em todos os cantinhos. Todos os contorninhos dele. Assim. Depois que você preencheu todo o coelhinho, você vai dar um ponto aqui dentro para a fibra não escapar. Deixa eu pegar uma linha. Pode ser essa. Não precisa se preocupar porque isso não vai ficar aparecendo. Então, você dá um ponto de... de zigue-zague... só para a fibra não escapar de lá de dentro. Só para a fibra não escapar de lá de dentro. vai ficar assim do lado de dentro. Bom, chegando nessa fase, você... se você quiser usar ele como um quadrinho, você pode ou colocar uma fitinha... e vai colar ele aqui dentro... aqui, ó... bem no meio. Você vai medir o meio. Vai colocar a fitinha com cola quente. Se não quiser usar como quadrinho, você pode deixar ele assim mesmo, para ficar como um painelzinho em cima de algum lugar para enfeitar. Feito isso, a gente vai pegar o papel paraná e vai cortar com meio centímetro a menos da medida do quadrinho. Assim, olha. Se você tiver uma etiqueta ou um carimbo, eu tenho um carimbo. Então, eu já coloquei aqui no cantinho do papel. Com a cola de silicone fria, a gente vai colar esse quadrinho, esse quadradinho de papelão, no nosso painel. Eu prefiro usar a cola de silicone, porque caso a gente posicione de um lado que fique... de um jeito que fique torto, a gente ainda consegue tirar e consertar a cola quente. Não dá para arrumar depois. Olha direitinho a posição que vai ficar o coelhinho, para você colocar a sua marca de forma que fique coincidindo com a parte da frente. Passado a cola, você vai posicionar assim. flexiona um pouquinho. Flexiona um pouquinho. Flexiona um pouquinho e vai ficar assim. Para você deixar ele secando, é legal você deixar ele assim na mesa. Que daí o próprio peso do painel vai não deixar o papelão desgrudar. Após ter colado o papelão Paraná na parte de trás, a gente vai finalizar o painelzinho colando um pompom bem pequenininho, para fazer a vez do rabinho, com cola quente. posiciona aqui e vai ficar assim. Obrigada por assistir o vídeo. Eu sou Ana Moreira. Qualquer dúvida pode me chamar lá na página Dengo Meu Artesanato. Espero que tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau.